Em Tucuruí, Polícia Militar prende assaltantes e continua combatendo o crime. E de breu branco, a Polícia Civil prende acusado de estupro de vulnerável. Empresa construtora de Belo Monte tem até cinco dias para retirar famílias não declaradas como atingidas pelas obras de Belo Monte. Uma mulher que faz um apelo para um tratamento de saúde, ela está realizando um bingo de um automóvel. É o que você vai ver agora. O PJ Regional, edição da tarde, já está no ar. Vem com a gente! Quinta-feira, 26 de abril de 2018. Obrigado, meu amigão, obrigado, minha amiguinha, pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Você já sabe, de segunda a sexta, logo após o SBT Pará, o seu encontro é com as principais informações de Tucuruí, da nossa região, do estado do Pará como um todo. Obrigado a nossa audiência no YouTube também. Já começamos falando sempre dos nossos patrocinadores. Esta semana não seria diferente, tem muitos prêmios para você. Adquira o seu Carajás da Sorte e mude de vida você também. Olha aí, título de capitalização é Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. A Polícia Militar em Tucuruí prendeu assaltantes e continua em diligências a fim de combater e conter a criminalidade no município. As informações você vê agora no VT. De acordo com o Coronel André, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta terça-feira, após praticar um roubo de celular no bairro Paravoá, onde também teve troca de tiros e os suspeitos foram baleados. Ontem, inclusive, a guarnição deparou com uma situação onde dois indivíduos em uma moto, com uma arma de fogo, estavam praticando o roubo. De imediato, um policial nosso, paisano, que a gente tem essa cultura, o policial mesmo paisano, ele vai para cima mesmo. Eu queria até parabenizar o policial. Conseguiu intervir na situação, houve uma troca de tiro. De imediato, a guarnição da Polícia Militar chegou, deu apoio, houve uma troca de tiro. Dois indivíduos foram baleados e apresentados na delegacia. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de ter praticado outros roubos na cidade. De suma importância que as vítimas procuram a delegacia para ver se reconhecem esses indivíduos, para verificar se eles cometeram outros roubos e assim instaurar outros inquéritos. Uma motocicleta roubada no último fim de semana foi recuperada por uma equipe policial na manhã desta quarta-feira e o suspeito foi preso e apresentado na delegacia de Polícia Civil. No sábado à noite, o cidadão estava em frente ao marco do Brasil e foi assaltado. Assaltou a mão armada e levaram a sua moto, essa que vocês já filmaram. Agora essa questão do roubo de moto é grande aqui no Turuí? Sim, sim. Está sendo uma incidência maior de roubo, mas em compensação também a incidência que nós estamos recuperando também é bem grande. De janeiro para cá já foram com essa 30 motos. Outro caso de roubo ocorreu em uma farmácia no centro da cidade. Dois elementos fizeram esse assalto, mas já temos as imagens e como foi falado ontem, nós vamos dar uma resposta à sociedade. Atirou na polícia, nós vamos atirar neles também. Ainda de acordo com a polícia, as diligências continuam com o objetivo de prender os outros criminosos. Aproveitar a audiência da emissora e pedir que a população ajude a polícia militar. Nós estamos com operações diariamente, de manhã, tarde e à noite, com barreiras. O crime anda sob rodas. Então o nosso ponto principal é em cima dessas motocicletas. Dois indivíduos em motocicletas cometendo roubo na cidade. E com a ajuda do subcomandante, o major Augusto, nós estamos com operações diariamente. Precisamos e muito da ajuda da comunidade para que nos ajude a identificar esse indivíduo que meia dúzia de margenais tirem o sossego da nossa sociedade. Olha, hora de falar agora. Minha mãe merece essa super promoção. Dia 13 de maio agora é o sorteio, né gente? A sua mãe também merece. Agora você tem que dizer para a gente por que é que ela merece. Grave um vídeo de 15 segundos com o celular na horizontal, ou seja, deitadinho. Grave, mande para a gente pelo 981050348. Faça como esses nossos telespectadores. Promoção Minha Mãe Merece. Gostaria muito que a minha mãe ganhasse essa televisão, porque ela é muito batalhadeira. Eu amo muito ela. Minha mãe merece ganhar uma televisão, porque foi o aniversário dela ontem. Então, ela tem sua majitita, então ela merece isso. Te amo. Mande seu vídeo demonstrando todo o seu amor pela sua mãe. E boa sorte. Promoção Minha Mãe Merece. Nós agora vamos falar sobre Primeiros Socorros. O projeto Samuzinho, responsável por sensibilizar a sociedade tucuruense em relação a vários temas, levou mais este, desta vez, para a casa dos idosos. O projeto Samuzinho tem como principal objetivo levar à comunidade tucuruense noções de atendimentos básicos em casos de urgência. Aconteceu uma palestra onde profissionais compartilharam os conhecimentos adquiridos na teoria e na prática. Um dos objetivos do SAMU é levar ao conhecimento de Primeiros Socorros a todas as organizações, inclusive aqui, não deixa de ser diferente, porque é um órgão que trabalha com idoso e está propício a ter vários atendimentos. Então, nós estamos capacitando hoje os profissionais daqui para atuar numa questão de emergência e saber lidar com essas situações. O projeto Samuzinho está completando um ano de existência em Tucuruí. Até hoje, várias instituições já foram beneficiadas e a expectativa é que escolas e outras instituições também possam estar sendo contempladas com o projeto. Graças a Deus, estamos completando agora um ano de projeto. Inclusive, quero deixar aqui aberto já o convite para sábado, lá na Praça do Rota. Estaremos fazendo uma exposição do nosso trabalho com alguns parceiros também, onde vai ter brincadeiras, podem levar suas crianças. Para a instituição, receber o projeto é poder ter a certeza de ganhar conhecimento e melhorar ainda mais os atendimentos dos 18 idosos que são assistidos. Hoje em dia, o abrigo do idoso, no município de Tucuruí, ele conta com 18 idosos. E assim, são idosos que dependem de total apoio, principalmente da equipe de enfermagem, que está lidando 24 horas do dia com esses idosos. E você vai ver a seguir, em Breu Branco, o homem preso acusado de estupro de vulnerável. Já voltamos, minha gente, segundo bloco do nosso TJ Regional, edição da tarde. Alô, você que nos dá o prestígio da sua companhia, neste momento aí do almoço, se preparando, hora da sexta, daqui a pouco vai voltar para a lida de novo. Alô, para toda estudantada também que nos acompanha, valeu, valendo, hein. Hora de falar de drogarias ultra popular, simplesmente a farmácia mais barata do Brasil. Está precisando de medicamento ou mesmo artigos de perfumaria e você prefere aquele atendimento família agradável, com o pessoal sempre sorridente? A dica certa, drogarias ultra popular, na Lauro Sodréia 587A, bem ao lado do Bradesco, a farmácia mais barata do Brasil. E agora nós vamos direto para o município de Breu Branco, nosso vizinho lá. Um homem foi preso por qual acusação? Estupro de vulnerável. Chama o VT. José de Ribamar Ferreira Lima, conhecido por Riba, foi preso pela Polícia Civil em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e favorecimento de prostituição de menor e vulnerável. O delegado de polícia, Marcos Araújo, explica que a prisão foi decretada pela Justiça, após denúncia e investigação realizada pela Polícia Civil de Breu Branco. Há mais de duas semanas, a equipe do Breu Branco estava investigando um possível caso de estupro de vulnerável na Redondeza. E nessas investigações, nós constatamos que o acusado já praticava outros crimes, seja estupro de vulnerável, seja favorecimento da prostituição de menor e de adolescente. Então, nós fizemos quase uma força-tarefa com todos os lotados na delegacia. Nós colhemos depoimentos, conversamos com as vítimas e fomos à rua e pudemos investigar e perceber realmente e constatar que o senhor José de Ribamar, conhecido por Riba, ele chegou a praticar sexo com menores de 14 anos. Inclusive, tem filhos com algumas dessas vítimas e ele também praticava esse ato de favorecimento à prostituição de menor, onde ele mesmo se beneficiava. Ou seja, ele oferecia dinheiros a algumas menores de 18 anos e ele mesmo praticava o ato sexual com elas. Então, a equipe de Breu Branco fez uma força-tarefa nessas duas semanas e conseguimos tanto ouvir as vítimas, as testemunhas, conseguimos diligenciar, conseguimos junto com o judiciário o mandado de busca e apreensão e de prisão e efetuamos a captura ontem do acusado. As investigações continuam, mas a polícia não descarta que o número de vítimas pode ser bem maior. Existe suspeito de outras vítimas, nós agora vamos com ele à dispulsão da justiça, nós vamos agora cair em campo novamente para saber quem são as outras vítimas. E eu até peço que as mães que têm o conhecimento disso, os pais e as próprias vítimas possam ir à delegacia de Breu Branco, possam nos procurar. E quando chegar lá, se tiver, souber, se lembrar o rosto, enfim, a gente pode mostrar a foto para a pessoa identificar. É importante que vocês vão agora até a delegacia para que nós possamos, de fato, constatar que ele tem outras vítimas para acessar de vez essa atitude criminosa do preso. Vamos lá. Olha, agora eu falo para você de parar fogo extintores, extintores de incêndio, automobilísticos, prediais, sinalização e muito mais para você. Alô, alô, Joãozinho Guimarães, quem tem expertise no assunto é ele, hein? Ó, Magalhães Barata, 97, próxima Câmara Municipal, parar fogo extintores. Dá tempo da gente chamar mais uma matéria aí, produção? Então, vamos lá. Direto para Altamira agora. Essa coisa da instalação de grandes empreendimentos hidrelétricos sempre traz, ao mesmo tempo em que traz o progresso, paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, como eu disse, traz também as mazelas sociais. E agora, o Ministério Público Federal determina que em cinco dias apenas a empresa construtora de Belo Monte retire mais famílias que inicialmente foram declaradas, aliás, não foram reconhecidas como atingidas pelas águas da hidrelétrica. Agora as informações, quem traz é Rayane Brito. O chão está cheio de buracos, a madeira está visivelmente desgastada, o telhado está caindo e em dias de chuva a situação piora. Quem mora nessa casa é a Vigilene, desempregada, sustenta uma filha de nove anos com o dinheiro do Bolsa Família, 200 reais mensais. A metade é para pagar o aluguel. Qual vai ser o almoço da família? Vou fazer um arroz e um falamizinho, um suco, tá bom. O pescador Luiz também vive o mesmo dilema. Ele mora no bairro Independente 1, região da Lagoa, periferia de Altamira. Aqui era mais barato, era 200, 300, aí não podia pagar, né? Já caí muitas vezes, eu tenho esse juí aqui, eu desmantelhei três vezes, já se juí, eu moro aqui caindo. Adultos e crianças convivem com a falta de saneamento. Há muito lixo jogado na água. As palafitas apodrecem. Uma situação insalubre, denunciada pelo movimento dos atingidos por barragem. Segundo Jackson Dias, após a construção da hidrelétrica, o alagamento ficou permanente e a responsabilidade da retirada das famílias passou a ser da empresa construtora de Belo Monte. Protocolamos isso no Ministério Público, inclusive chamamos eles para ir para a Lagoa. Eles foram lá, né? A Débora Duprá que veio de Brasília do Ministério Público visitou a Lagoa. Toda aquela região está em área de risco, ainda mais com as chuvas torrenciais que têm caído nos últimos dias e vai cair ainda nos próximos dias, então as famílias têm que sair de lá. O Ministério Público Federal deu prazo de cinco dias úteis para que a Norte Energia retire 62 famílias que estão em perigo. A gente espera que nós sejamos tratados de acordo com o PBA, né? Muito bem, agora é hora de trazer as mensagens do telespectador. Você manda a sua também para 981050348. Pode mandar foto, pode mandar vídeo. Aqui quem manda é você. Olha, manda aqui um alô para Maria, no bairro São Sebastião. Só não vou fazer o pedido dela porque é proibido aqui, viu Maria, neste caso. Vamos lá, Goiânia, lá na Rua Goiânia, no Palmares 2. Tem um bueiro com a tampa aberta lá. O pessoal da Secretaria de Obras, tá? Autoridades, deem uma olhada. Minha amiga Carol Coutinho, inclusive, está marcando uma ida lá também. Rua B, Vila Pioneira. Nilvan, manda um abraço para o meu bebê. Olha só que menino lindo. Ele está assistindo ao TJ também. Boa tarde, meu nome é Letícia, nas crioulas, sempre ligada na nossa programação. Diz que é fã do programa. Parabeniza toda a equipe do TJ. Obrigado. E essa menina linda com a boneca é a Letícia. É isso? Manda um beijo para a minha princesinha Alana Letícia, no Mariluce. Beijo, Alana Letícia e toda a família. Foi a mamãe dela quem mandou. A Irla do Getate está ligada com a gente também. Isabel no Palmares. Ela quer saber sobre as obras do Cheque Moradia. Um abraço para a Rita de Cássia, no Getate. É muita gente boa e tem mais mensagem. O Neto do Liberdade, obrigado também. Alô, Virgínia, na Peniel. Oi, todo o pessoal da Peniel, Liberdade, São Sebastião, São Francisco. Lá no São Sebastião, Jocinei Almeida também, está ligado? No Paravoar. Estão parabenizando a gente pelo ótimo programa. Obrigado. É o Tafarel. Olha só o Tafarel. Seleção Brasileira de 94. É isso mesmo, produção? Quem mais? Ana Vitória. Olha a Ana Vitória, lá no bairro Bela Vista, com a Nájila. Põe as duas na tela. Olha aqui, princesa linda. Sou eu, a Val do bairro Serra Azul. O carro do Entulho limpou o Serra Azul todo, mas não limpou minha rua. Mas não acredito, só faltou a rua dela, minha gente. Rua Nova Zelândia. Denúncia na Coab. Era para passar dia 20 o carro do Entulho. Até agora nada. Vamos cobrar isso aí. Tem mais mensagem. Ronildo está pedindo socorro na rua Amazonas, muito perigosa. Muito buraco lá perto do clube dos Cabos e Soldados. Nildo da Supã, no Beira Rio, também ligado com a gente. Olha aí mais uma princesinha. Boa tarde, manda um alô aí para a minha irmã que completou 11 anos. Um abraço. É a Fabrícia do Palmares. Está aí a fotinha dela aí também. Nilvan, fala para o secretário de Obras e Serviços Urbanos que aqui no bairro Jardim é uma cobaça, tem ser humano morando, tem seres humanos morando. Olha, tem que dar uma chegadinha aí, viu? Essas duas telespectadoras aí também, eu e minha mãe sempre antenadas. Daniela do Serra Azul, muito obrigado, gente. Põe na tela a foto delas. Alô, Nilvan, parabéns pelo programa. Lourdes, no Colorado, seu ouvinte número 1. Um alô também para a Bárbara. Dá os parabéns para a Ivaneide no CAPES, é aniversário dela. Quem parabeniza é o seu irmão Wilson e toda a família. Está aí a foto dela também, tá? E olha a folga dessa princesinha acompanhando a gente. Para finalizar, Nilvan, boa tarde. Manda um alô para a minha filha Ana Gabriele. Olha a pose dela assistindo ao programa. É o Edivan. Um abraço, Edivan, Simone, todo o pessoal aí na Supam, Beira Rio e muito mais. Bom, eu vou chamar o intervalo. Depois do intervalo, tem uma senhora que está fazendo o apelo para um tratamento de saúde. Ok, estamos de volta. Terceiro e último bloco do TJ Regional, edição da tarde. Eletromateus, né gente? Hora de falar do Eletromateus, espaço amplo. Quer comprar uma TV nova? Quer comprar um sofá novo? Aquele rack? Quem sabe o guarda-roupas ou a cama para você dormir muito melhor com sono reparador. Você já sabe a dica que eu vou dar. Eletromateus, tudo para fazer você feliz na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao Polo Esportivo, ao Muro do Polo Esportivo. Bom, agora gente, é hora de solidariedade. Esta senhora, que já esteve em programas de rádio, como o Tucuruí agora, já também passou essa matéria no TJ da Noite. A gente traz aqui no Da Tarde agora, porque vejam bem, ela precisa fazer um tratamento contra uma doença complexa e eu até sugeri pessoalmente que ela falasse com o secretário de Saúde, melhor dizendo. Entretanto, ela mesma me disse que por conta da pressa e a burocracia existente nesses casos, que tem todo um processo e uma fila, obviamente, ela pede socorro e realiza um bingo, um bingo a fim de conseguir recursos. Velton, chama a matéria aí para a gente. Após lutar sete anos contra um câncer de pulmão, Elisângela diz que está curada, mas está com o pulmão debilitado e necessita passar por uma cirurgia. Infelizmente, a família não dispõe de recurso financeiro e por isso será realizado um bingo beneficente de um carro. Como o meu pulmão está muito debilitado, eu dependia de um balão de oxigênio para poder respirar, porque muitas vezes na hora que me dá crise, meu esposo me leva para o hospital. E como a gente não tem condição de a gente ter um balão de oxigênio dentro de casa, porque a gente mora de aluguel também e tem que ser um balão de oxigênio equipado, e eu não tenho condição no momento. Então, a gente apelou para fazer um bingo, que foi do nosso carro, que a gente tinha a nossa casa em Barcarena, a gente trocou para poder fazer esse bingo. Aí a gente voltou para Capatucuruí, porque minha família toda é daqui, sou filha daqui. Então, a gente optou para a cirurgia, né? Aí a doutora falou, ou escolhi o balão ou escolhi essa cirurgia. E a gente optou por essa cirurgia, que chega a 13 mil reais, né? Fora a minha despesa, né? Para Curitiba. Então, a gente pegou, fez o bingo, para a gente poder chegar a essa meta, né? Porque a gente fez uma rifa, mas muitas vezes a gente pegava, as pessoas falavam que era fraude. Então, muitas vezes eu vim chorando para a minha casa, né? Porque as pessoas falavam e eu ouvia aquilo. E aquilo me machucava, né? Dizia assim, eu nunca vi um carro numa rifa. Então, a gente optou por esse bingo. Muitas vezes dá vontade de eu dormir abraçada com meu filho, eu não posso. Porque meu fôlego não aguenta. Então, eu boto assim, o travesseiro do lado da minha cama, no canto, para me poder dormir. Então, é difícil uma pessoa dormir sentada. Igual eu, que já tem cinco anos que eu durmo desse jeito. O bingo está marcado para o dia 17 de junho deste ano. A gente está com, aqui no Porro do Sol, aqui em Rancho Sertanejo, né? O ponto para vender também, que a Cissa está vendendo para a gente, né? O Peruano, né? Também está vendendo para a gente, que está dando essa ajuda para a gente, da tapeçaria, né? E tem outras pessoas aí na rua vendendo as cartelas da gente, né? E a gente também está precisando de pessoas para ajudar a gente a vender, porque a gente botou 2.500 cartelas na rua para poder vender. Essas cartelas para ver se chega a meta do meu tratamento, porque eu quero trazer o aparelho, né? Então, é por isso que a gente está lutando para ver se a gente consegue chegar a essa meta. E, por outro lado, eu já quero vir tirar desse outro nódulo que está aqui do lado. Como eu já fui portadora de câncer, a gente já apareceu aqui, né? E eu já quero vir tirado já também, feita essa cirurgia também. E eu já quero vir de lá com sucesso, né? Porque é o que eu mais espero na minha vida e é o que eu mais peço para Deus todos os dias. Eu não peço luxo, eu não peço nada, eu só peço a minha saúde, que Deus me dê de volta. Com o objetivo de realizar bazar, Elisângela também pede doações. Aquelas pessoas que puderem doar para a gente, roupa, calçado, alguma coisa que as pessoas quiserem doar para a gente também, fazer uma rifa também, é bem-vindas. As lojas que verem a gente pedindo também, se puderem doar para a gente fazer essa rifa também, um bingo pequeno, que a gente tem cartela pequena aqui também. Só não tem as coisas para colocar ainda, né? Porque as meninas sempre falam assim, dizem, a gente faz um bingo pequeno antes de chegar esse grande, mas a gente não tem ainda condição de comprar no momento, né? Porque a gente está querendo arrecadar, né? Então vamos lá, minha gente, vamos ajudar essa senhora que merece, né? Diante desse momento de dificuldade. Falar para você agora sobre medicina, o específico diferencial medicina, eu falei diferencial. O nome já diz tudo, a melhor equipe de professores que vão preparar você para passar em uma faculdade de medicina. Específico diferencial medicina vai ser na Vila Permanente, a Vila Permanente nunca mais será a mesma, porque vai receber essa galera boa aí, ó. Informações pelo 992888484, bloco P, loja 4, no centro comercial, eu falei, diferencial específico medicina. É para você. Encerramos assim a edição de hoje do PJ Regional da Tarde, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Obrigado também a audiência no YouTube, curte e compartilhe com a gente. Até amanhã, se Deus quiser.